Deus é o meu refúgio, minha fortaleza Autor e consumador da minha fé Com ele estou guardada em todo o tempo Ele aquieta o mar e a calma vem Com ele nada pode me atingir Com ele vou até por cima das águas Entro na fornalha se preciso for Dormo e descanso junto com leões Ele está comigo em minhas aflições Ele é o meu melhor amigo Você não está sozinho Deus está contigo Te livrando dos perigos Creia irmão que a prova vai passar Deus está contigo e vai te ajudar Ele não te esqueceu Esta luta não é tua Tem anjos batalhando ao teu favor Uma reviravolta vai acontecer Quem te viu chorando não vai entender O que Deus fez com você Como ele vou até por cima das águas Entro na fornalha se preciso for Entro na fornalha se preciso for Creia irmão Creia irmão que a prova vai passar Deus está contigo e vai te ajudar Ele não te esqueceu Esta luta não é tua Tem anjos batalhando ao teu favor Uma reviravolta vai acontecer Quem te viu chorando Quem te viu chorando não vai entender O que Deus fez com você Você não está sozinho Deus está contigo Te livrando dos perigos Creia irmão que a prova vai passar Deus está contigo e vai te ajudar Ele não te esqueceu Esta luta não é tua Tem anjos batalhando ao teu favor Uma reviravolta vai acontecer Quem te viu chorando não vai entender O que Deus fez com você Você não me esqueceu Eu também nik spotlight Obrigado.